Fala galera aqui, gang! Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E hoje teve atualização aí no jogo, então vou ler aqui para vocês as notas do patch da versão 6.31. Vamos lá. Pura animação. Junte-se à diversão no novo modo por tempo limitado ou agite as coisas com as novas raridades para a escopeta. Instale a Rose com a mais nova construtora para estrear em grande estilo e confira quem me vale a tu dois. MTL, Equipe Tumulto, Battle Royale. Todo mundo pronto para o tumulto? Seja a primeira equipe a eliminar 100 inimigos para conquistar uma vitória royale nesse modo por tempo limitado. Escopeta épica e lendária, Battle Royale. Descubra novas raridades para a escopeta e acabe com os inimigos usando essas novas descobertas poderosas. Então vamos lá aqui para as mudanças do Battle Royale. Modo por tempo limitado, Equipe Tumulto. Resumo. Duas grandes equipes disputam a vitória royale em um modo cheio de ação no qual a primeira equipe a conquistar 100 eliminações vence. Detalhes do modo. Duas equipes de 20 jogadores. Jogadores se surgirão 5 segundos após serem eliminados, mantendo o inventário. Um tipo aleatório de munição surge quando jogadores são eliminados. Além de uma pilha aleatória de 120 materiais de madeira, 90 de pedra ou 60 de metal. Apenas armas incomuns ou melhores estarão disponíveis. A primeira equipe a conquistar 100 eliminações vence. Então basicamente é 20 versus 20 qual equipe matar 100 primeiro vence. Eu acho que vai ser uma partida rápida, tá ligado? Porque 100 eliminações com 20 em cada time, eu não sei se vai demorar muito não. Enfim, eu quero ver como é que vai ser esse modo aí já no jogo. Armas e itens. Nova escopeta épica e lendária. 105 de dano para épica e 110 de dano para escopeta lendária. Disponível em saques de chão, baús, entregas de suprimentos e máquinas de vendas. Todos os disparos da espingarda agora causam pelo menos 3 esferas de dano. Mesmo que só uma atinja o alvo, né? Foi isso que eu falei nos últimos vídeos aí desse buff aí das espingardas. Observação, esferas bônus nunca causam acertos críticos. Alterações de dano máximo e de queda de dano da escopeta, que no caso é a pump. Aumentamos o dano máximo da escopeta de 80 e 85 para 95 e 100. Isso no caso da pump, né? Incomum e rara, tá? Verdinha e azul. Então a verde causava no máximo 80 de dano, agora 95. E a azul era 85, agora causa 100 de dano no máximo. Isso no peito, né? Claro que HS multiplica esse valor. Escopetas causarão mais dano em disparos de perto, mas a queda será mais rápida. Ou seja, você vai causar mais dano de perto, mas menos dano de longe, né? Então, mas acho que isso aqui não muda tanto, já que escopeta você realmente usa já colado no seu inimigo. Adicionamos bombas de fedor às entregas de suprimentos. Removemos a espingarda de cano duplo de saques de chão. Torreta montada. Ajustamos a colisão da torreta montada para que fique mais fácil acertar disparos em quem estiver ocupando. Removemos a habilidade de reparar a torreta montada. Corrigimos as situações em que os jogadores podiam atravessar o cano das torretas e ficar presos. Entregas de suprimentos agora vão abrir automaticamente se caírem em uma torreta montada. Chance de saque reduzida de 1.719% para 0.915%. Correções de erro. A torreta montada não pode mais atirar atravessando o próprio piso. Corrigimos um problema em que os jogadores não emitiam um aviso sonoro ao planar depois de ressurgir. Corrigimos um problema em que os efeitos da refrigeradora não eram aplicados corretamente aos pés dos jogadores. Então vamos aqui agora para as mudanças da jogabilidade. Reduzimos a velocidade de voo ao usar a função reinstalação de Asa Delta nos modos de jogos suportados. Adicionamos uma funcionalidade que permite o posicionamento de marcadores de mapa no mundo sem precisar acessar o mapa em tela cheia. Você vai poder olhar para uma posição no mundo e usar o comando colocar marcador para posicionar o marcador de mapa. O comando só vai ficar disponível por padrão no modo de combate. Por padrão o comando é o direcional esquerdo em controles e o botão direito do mouse em PCs e Macs. Para jogadores de dispositivos móveis o comando fica vinculado a um botão opcional na ferramenta de layout do HUD. Então agora você não precisa abrir o mapa em tela cheia para estar colocando no marcador do mapa. Aquele feixe de luz que fica lá no mapa. Vocês estão ligados, né? Adicionamos a capacidade de pegar dinamites com o pavio aceso e jogá-las de volta. Para jogar uma dinamite com o pavio aceso, aproxime-se e use o botão de interagir. Olha só, uma mudança interessante aqui na dinamite. E aumentamos a altura da explosão da dinamite contra jogadores de 195 para 300 unidades. Fizemos isso para impedir que jogadores pudessem pular áreas de explosão em chãos planos, evitando o dano. Eventos. Novo torneio. Campeonato relâmpago de alquimista. Campeonatos relâmpagos são torneios que testam modos por tempo limitados temporários. A alquimista continuará testando vários ajustes de jogabilidade e pode mudar de um dia para o outro. Configurações iniciais do modo. Limite de materiais. 500 de madeira, 500 de pedra e 500 de metal. Aumentamos a taxa de coleta em 40%. 50 de vida concedida ao eliminar oponentes. Surto da tempestade. Se ainda restar uma determinada quantidade de jogadores após a tempestade terminar de se aproximar, um surto da tempestade começará. Ele causa dano periódico aos jogadores que estiverem causando menos dano na partida. Sua maior pontuação ou insígnia durante qualquer sessão do evento ficará exposta no cartaz do torneio na aba Eventos. Insígnias agora refletem as cores do torneio na tela Detalhes do evento. Correções de erro. Corrigimos um problema em que jogadores da ilha de aquecimento recebiam pontos que mais tarde eram removidos. E também tiveram mudanças aqui no desempenho, no áudio, no social, na arte e na animação. E para o pessoal que joga nos dispositivos móveis, agora adicionamos um botão de marcador de mapa, a ferramenta de layout do HUD, né? Que foi falado agora há pouco, beleza? Então essas foram as principais mudanças aqui dessa versão 6.31 no Fortnite Battle Royale. Claro que também tiveram algumas mudanças no Salve o Mundo, mas como é focado aqui no Battle Royale, eu li aqui somente para vocês as mudanças do Battle Royale. Mas irei deixar na descrição o link da matéria completa aqui caso você queira ler tudo com calma, tudo certinho a respeito da atualização de hoje aí no Fortnite, ok? E o que eu percebi é que nenhuma espingarda foi removida, né? Eu estava esperando que com o lançamento dessa espingarda época lendária da Pump, né? Alguma espingarda, por exemplo, a pesada ou até mesmo a de cano duplo, né? Poderia ser removida, mas não foi isso que aconteceu. Então todas as espingardas continuam aí na partida normal. E como essa atualização não teve muitas skins, né? Encontradas no nosso arquivo do jogo, eu vou mostrar para vocês todos os itens que foram encontrados hoje ainda nesse vídeo, beleza? Então vamos lá. Duas skins foram encontradas na atualização de hoje. A skin Insight, que é uma versão feminina, e a skin Longshot, que é a versão masculina, ok? Duas skins da categoria rara, ou seja, cada uma delas iria custar 1.200 V-Bucks aí na loja de itens do jogo. Somente essas duas skins foram encontradas hoje, ok? E com elas, obviamente, tem a mochila. Tem a mochila Sight Sling e a mochila Scope Settle, né? Que obviamente é a mochila de cada uma das skins, né? A azulzinha da skin feminina e a mochila laranja, né? Com os detalhes em laranja, é da skin masculina, ok? E apenas uma picareta foi encontrada nessa atualização, que é a lâmpada, né? O nome é Lamp e é da categoria Incomum. E nenhuma asa delta foi encontrada na atualização de hoje. E agora vindo aqui, né? Para a última categoria de itens, que são as danças e gestos. Quatro danças e gestos foram encontrados. Começando aqui pela dança épica, que se chama Fone It In, que é essa dança aí. Também tem a dança Mime Time, que é da categoria Rara, que é essa dança aí. Tem a dança Showstopper, que também é rara, que é essa aí. E a última dança barra gesto encontrado se chama Scory Card, que é da categoria Incomum. Então é isso, galera. Esses foram todos os itens encontrados aí na atualização de hoje do patch da versão 6.31. Falei aqui para vocês todas as novidades desse patch e também mostrei todos os itens que foram encontrados. Se você gostou do vídeo, mano, deixa seu like porque não custa nada e vai estar me ajudando muito. Comente aí embaixo o que você achou aí dessa atualização de hoje, do novo modo, se você já testou, se você gostou ou não. E também comente se você gostou dos itens que foram encontrados, das skins, das duas skins que foram encontradas na atualização de hoje. E também as outras danças que também foram vazadas aí dentro dos arquivos. Beleza, mano? E vale lembrar que algumas skins podem aparecer na loja de surpresa. Como foi no caso, nessa última semana a skin da Nara apareceu na loja e ela não tinha sido vazada. Então pode ser que algumas skins apareçam na loja de surpresa na próxima semana também. Porque a Epic Games está investindo sim contra o vazamento de itens, né, mano? Então fiquem ligados porque pode ser que não somente essas duas skins que foram vazadas, mas outras skins também apareçam na loja de itens do jogo. E eu também vou deixar na descrição desse vídeo o link aí do post oficial das notas do patch dessa versão 6.31. Caso você queira ler tudo com calma, todas as mudanças que tiveram nessa atualização, tanto no Battle Royale quanto também no Fortnite Salve o Mundo. E mande esse vídeo para o seu amigo aí também para ficar sabendo aí de todas as novidades dessa atualização que teve hoje aí no Fortnite, ok? Então é isso, galera. Valeu, falows, aquele abraço e eu fui!